Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindo ao Rezinha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Garotos de Bem. Bom pessoal, Garotos de Bem é um novo filme original da Netflix que estreou durante a semana, eu assisti ele recentemente, estou aqui para comentar um pouquinho com vocês. Ele é um filme que tem passado desapercebido, não entrou no top 10, porém ele está sendo tanto quanto polêmico devido a sua temática, devido ao quanto ele pode ser perturbador, mas vamos por partes. Aqui a gente vai ter uma história que se passa ali em Roma, em 1975, onde a gente tem um filme baseado em uma história real, basicamente a história do Massacre de Círcero. Não vou entrar em detalhes do porquê tem esse nome do Massacre de Círcero, mas basicamente a gente vai acompanhar três jovens que estudavam em uma escola católica ali dentro da Rua Itália, mas basicamente dentro de Roma, faziam parte da classe média alta, uma certa burguesia que existia no local, ali de famílias influentes, etc. E eram jovens que, digamos assim, viviam em uma sociedade extremamente moralista, seja dentro do núcleo familiar, seja ali por parte da escola, inclusive da sociedade como um todo, já que a gente está falando de uma sociedade neofascista. Ocorre que esses jovens ali, durante os dois primeiros atos, vão percorrendo certos caminhos para chegar no terceiro ato e cometerem crimes brutais, bárbaros, que chocaram a Itália da época e foram repercutir, inclusive mais de 20 anos depois, quando esses crimes geraram alteração na lei italiana. Basicamente é essa a sinopse. Agora, quais crimes, como tudo isso aconteceu, vou deixar para que vocês assistam. Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que esse é um filme que ele precisa de um alerta de gatilho, por causa das temáticas ali que ele vai tratar sobre abuso, sobre sequestro e esse tipo de coisa. Então, diga-se isso de logo no início, exatamente para que ninguém vá assistir o filme de forma despercavida, que ninguém assista o filme e acabe tendo sensações ruins. Inclusive, é por isso que esse filme tem sido tão polêmico e perturbador, desde o seu lançamento lá na Itália, no ano passado, afinal, um filme italiano. Mas, antes de adentrar na temática do roteiro em si, vamos falar um pouquinho da direção. A direção em questão estilística, né, em questão visual, é bem feita, o filme é muito bonito nesse sentido. A questão de narrativa dos dois atos introdutórios, até efetivamente chegar no ato final, onde acontece o massacre, dá aquele tom realmente de motiva de toda uma construção de história de personagens e de chegar ali, efetivamente, no clímax. Porém, chegando, enfim, no roteiro, é onde o filme está, digamos assim, causando divisões. Se a gente tem uma temática que, por si só, é intrigante, mas que talvez, pelo modo que tenha sido colocada, fique um pouco deplorável, a gente tem um filme que vai ter toda essa narrativa através das perspectivas dos criminosos. Já que a construção dos personagens está ali e está tratando sobre essas jovens que estão ali no núcleo familiar deles e que, posteriormente, vão se tornar criminosos brutais. Então, causa incômodo você acompanhar uma história tão pesada como essa, sendo que você está vendo tudo isso através do olhar de três pessoas que cometeram um crime bárbaro. Criminologicamente falando, em questão de, digamos assim, de um olhar mais antropológico, é um filme interessante e intrigante por causa disso. Porque, afinal dos contos, a gente tem que ter em mente que os monstros que existem na vida real, criminosos que cometem esse tipo de abuso, sequestro, etc., são seres humanos. Taxar eles apenas como monstros ou algo assim é errado. E o que eles cometem são monstruosidades, mas são seres humanos. Seres humanos, inclusive, que foram criados através da própria sociedade. Ali, por uma sociedade que é moralista e cruel. A gente tem aqui toda a temática da religiosidade em cima do filme. Claro que a culpa não é da religião, mas aquela questão de uma mão dura, dizer o que é certo e errado. Inclusive, a forma como alguns professores que eram padres cuidavam desses alunos. A família que muitas vezes se preocupou. A família que era presente na ausência, digamos assim, já que era uma família violenta, uma família que não conseguia realmente trazer os bons valores para um jovem naquela época. Além de toda a sociedade, como eu falei, que era uma sociedade pós-fascismo, onde, obviamente, o fascismo morreu. Existe até hoje, quem dirá, naquela época, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que ter noção de que tudo aquilo que a gente vê no ato final do filme é consequência do resto. E quando a gente está vendo aqueles jovens ali, né, durante todos os primeiros atos, se construindo, causa incômodo, exatamente porque a gente está vendo seres humanos que vão cometer coisas bárbaras. Então, o filme não quer gerar empatia na gente, mas quer causar esse incômodo, essa angústia. E aí, o filme acaba sendo divisível, porque vai ter gente que vai gostar dessa ótica, gente que não vai gostar. Sinceramente, eu não sei nem o que está direito se eu gostei ou não dessa ótica. É, no mínimo, interessante, como eu falei, de forma antropológica. Ter um olhar sobre a sociedade, isso é importante, sim. Afinal, em tempos que a gente tem pessoas falando, por exemplo, de cidadão de bem, né, aqui no Brasil, durante tanto tempo, e ver essas pessoas desfilando ódio por aí, cometendo crimes, etc., não é de nada de se espantar com o título do filme Garotos de Bem, porque não está sendo literal, está realmente tocando nesse assunto. Garotos ali de uma sociedade dita de bem, e que esses garotos são apenas fruto do que aconteceu. Obviamente, não tiram da responsabilidade deles, mas também não tiram da responsabilidade da sociedade como um todo. O filme causou divergência de opiniões basicamente por causa disso. Recomendo esse filme? Depende. Se você curte essa questão de criminologia, quer ter um olhar para um filme que retrata um crime bárbaro que aconteceu em 1975 na Itália, recomendo sim. É um bom filme nesse sentido. Se você é uma pessoa mais sensível para esses temas, passe longe, porque realmente não vai te agradar. É um filme que vai além da taxa de atividade de bom ou ruim. Depende do público-alvo que ele quer atingir. Se você faz parte do público-alvo, show de bola. Se você não faz parte, não assista para não te causar incômodo, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, porque isso ajuda demais a fazer o canal crescendo no YouTube. Dê uma legenda na descrição para me seguir lá nas redes sociais e também conhecer meus livros para que eu sou escritor. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.